Salve, aqui é a Day. Como se diz eu moro no país X? Por exemplo, eu moro na França ou eu moro no Brasil? E hoje eu vou te dar uma explicação aqui sobre como a gente diz eu moro no Brasil ou eu moro na França. Esse no ou na, tá? Quando a gente utiliza. Então vamos lá. Como se diz eu moro? Eu moro a gente diz jabit. Esse eu é o J apóstrofe, tá? Ali que tá aparecendo. E o moro, né? O verbo morar é o verbo habiter e a gente diz, então, eu moro jabit, jabit, ok? Então vamos lá. Vou te dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, eu moro na França. J'habit en France. Ou então, eu moro no Brasil. Ou então, eu moro nos Estados Unidos. Então você pode perceber aqui que eu coloquei cada um ali de uma cor, né? O na, o no e o nos, né? Em outra cor. Então vamos lá. Vou começar aqui pelo eu moro na. J'habit en, j'habit en. Esse en é com o nariz que a gente fala, tá? En, j'habit en. O en é utilizado na frente de um país feminino. Ou na frente de um país masculino que começa por uma vogal. Então vou te dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, o que a gente acabou de falar, né? Eu moro na França. J'habit en France. Aí por exemplo, eu moro na Suíça. J'habit en Suisse. Ou então, eu moro na Bélgica. J'habit en Belgique. Mais um exemplo aqui. Eu moro na Espanha. J'habit en Espagne. J'habit en Espagne. Então esse j'habit en, esse en, ele é utilizado na frente de um país feminino. Ou na frente de um país masculino, mas que começa por uma vogal. Ok? Agora vamos então para o próximo exemplo aqui, né? Eu moro no. Eu moro no. J'habit en. J'habit en. Esse au a gente pronuncia o. J'habit en. Esse o é utilizado na frente de um país masculino que começa por uma consoante. Então por exemplo, eu moro no Brasil. No Brasil. J'habit au Brésil. J'habit au Brésil. Eu moro no Chile. J'habit au Chili. Eu moro no Senegal. J'habit au Senegal. Eu moro no Congo. J'habit au Congo. Então toda vez que tiver um no, o país ser mais masculino, a gente utiliza o o. J'habit au Brésil. J'habit au Senegal. Próximo exemplo aqui então. Eu moro nos. Né? Nos, que é o plural. Um país que seja plural. Por exemplo, os Estados Unidos, né? J'habit au. J'habit au. Eu moro nos. O, né? Esse o, que é o AUX. É a mesma pronúncia que o AU, mas é o plural do AU. Então vai ser AUX. É utilizado na frente de um país que seja plural. E os únicos exemplos aqui que eu achei, que eu me lembrei, assim, né? Foi os Estados Unidos, por exemplo. J'habit au Zé Tazuni. Eu moro nos Estados Unidos. J'habit au Zé Tazuni. Ou então eu moro nos Países Baixos. Nos Países Baixos, se você não conhece, é Holanda, tá? A gente utiliza muito aqui em francês. Também procurei saber se a gente fala esse, essa expressão, né? Pra dizer Holanda em português. Mas eu achei que sim, a gente diz também Países Baixos. Então eu moro nos Países Baixos. A gente diz J'habit au Pé-Iba. J'habit au Pé-Iba. Pé-Iba é Holanda em francês. Mas a gente utiliza mais Países Baixos, né? Au Pé-Iba. A gente poderia também dizer Hollande, né? Mas a gente utiliza mais J'habit au Pé-Iba. J'habit au Pé-Iba. Esse é o vídeo de hoje. Não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo. Compartilhe com os seus amigos, marcando eles aqui nos comentários. Deixe também o seu comentário sobre o que você achou sobre essa aula de hoje. E também sobre as suas dúvidas em francês. Un gros bisou e à bientôt!